Te pego na escola Tão promessas malucas Tão curtas quanto um sonho bom Eu te escondo a verdade Dei de atrás Te proteger da solidão Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Confundo as tuas coxas Com as de outras moças Te mostro toda a dor Te faço um filho Te dou outra vida Pra te mostrar quem sou Vago na lua deserta Das pedras do arcoador Digo amor ao inimigo Enquanto um aplico No peito do meu traidor Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Invento desculpas Provoco uma briga Digo que não estou Vivo num clipe sem nexo Errou, retrocesso Meio, bosta, nove Rock'n'roll Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor 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 Se inscreva no canal.